Olá, o Amaral Costa Medicina Diagnóstica, com o objetivo de solucionar e esclarecer problemas importantes relacionados à medicina laboratorial e visando prestar informações atualizadas e de qualidade aos seus clientes, informa que a nova variante do vírus SARS-CoV-2, que causa a Covid-19 e que foi encontrado primeiramente no Reino Unido e que já está circulando no Brasil, não altera o resultado do teste molecular e nem o resultado do teste de antígeno, bem como o resultado do RT-PCR. A Abbott, uma das maiores empresas do mundo na área da saúde e responsável pela fabricação do aparelho que realiza o teste molecular, verifica rotineiramente os bancos de dados da sequência genética do SARS-CoV-2 em busca de mutações que possam afetar o desempenho do teste molecular e do teste de antígeno. E até o momento, nenhuma mutação ocorrida altera o resultado dos testes. Estaremos sempre vigilantes e prestaremos outras informações à medida que a ciência avançar e trouxer novas atualizações sobre a Covid-19.